É que no violão você vai com o cavaco e cordas, né? Não, e tinha uma coisa interessante por causa do violão. Tudo que era música de MPB eu tocava no cavaquinho, porque eu já sabia ler as cifras. Eu só tinha a revista de violão. Então eu tinha que decorar o nome dos acordes. Você aprendeu também nessa revista. Eu lembro de uma música do Caetano que o Roberto gravou em 77. Eu botei em samba, ela não é samba. Não tenho nada com isso, nem venho falar Eu não consigo entender sua lógica Minha palavra cantada pode espantar A seus ouvidos parecem exótica Mas acontece que eu não posso me deixar Levar por um papo que já não deu ou não deu Acho que nada restou pra guardar ou lembrar E muito pouco eu tô dentro de você e eu Nenhuma força virá me fazer calar Faço no tempo suave a sílaba Canto somente o que pede pra se cantar Sou o que soa, eu não dou o fim do lar Tudo que eu quero é o acorde perfeito maior Com todo mundo podendo brilhar Não canto, canto somente o que não pode mais Novas palavras são muito românticas Caetano é sinistra Você canta... E aí